Questão de concurso FGV sobre textualidade, na verdade sobre coerência. Uma das marcas da textualidade é a coerência, a lógica entre as ideias, entre as frases abaixo, assinala aquela que se mostra coerente. Letra A. Avise-se você não receber esta carta. A carta está com o emissor. Essa expressão está na carta, portanto é incoerente. Como a pessoa vai avisar? Só uma coisa a vida ensina, a vida nada ensina, gabarito. É o que a vida ensina, nada. Quantos sofrimentos nos custaram os males que nunca ocorreram? Se nunca ocorreram, então não há sofrimento. Todos os casos são únicos e iguais a outros, então como é que são únicos se são iguais? Como eu disse antes, eu nunca me repito. Como você nunca se repete se você disse antes? Gabarito letra B, questão FGV. Continue aqui e aprenda comigo.